O filme tem como protagonista a atriz brasileira Daniela Escobar, que faz o papel de uma mulher que veio para os Estados Unidos em busca do sonho americano. E com a atriz Christina Horan, vive histórias de desafios, superação e vitórias. Eu me sinto muito feliz e afortunada de fazer parte desse projeto e com pessoas tão incríveis. O filme tem direção e roteiro de Líria Garcia, brasileira que mora nos Estados Unidos há 25 anos. Waisland é um filme que mostra a realidade do imigrante latino nos Estados Unidos. Uma realidade de trabalho duro, de persistência e muita coragem. É um povo que contribui para o desenvolvimento, que tem muita força de trabalho, um povo muito honesto e muito trabalhador. É isso que eu quero mostrar com o filme. Quando a gente decide que a gente vai sair da nossa pátria, do nosso país, para abraçar uma cultura diferente, uma outra pátria, e ter esse lugar como nosso chão, como nossa casa, e se sentir at home, como eles dizem aqui, é um sentimento que só quem está aqui entende. Waisland, que tem lançamento previsto para o próximo ano, já recebeu indicação para o New England Filming Awards 2021. Estou muito orgulhosa. Eu acho que o mais importante para mim é que eu possa inspirar outras pessoas para acompanhar o mesmo caminho. Eu quero ver outras mulheres diretoras, homens diretores. Eu tenho paixão de verdade. E isso para um ator é o que a gente quer.